Sem essa de tititi, hein? Chegando do jeito que eu gosto No pedaço fundo de quintal Acho bom você parar com esse tititi Que esse meu samba jamais vou deixar cair Acho bom você parar com esse tititi Que esse meu samba jamais vou deixar cair Nesse balançado você faz o que quiser É, 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 é Mas tem que saber aquele miúdi no pé É, 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 é Que é o maior barato pra quem sabe dar olé É, 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 é Pode rebolar, dar de bundinho o que quiser É, 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 é É desse subir samba pra frente bem de ré É, 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 é Que se vá pra homem, pra boiola ou pra mulher É, 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 é Que aqui nesse samba preconceito é pra malher É, 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 é Vamos nessa onda galera com prosa Acho bom você parar com esse tititi Que esse meu samba jamais vou deixar cair Porque esse meu samba jamais vou deixar cair Porque esse meu samba jamais vou deixar cair Se você tá triste, saia, desce, tá de ver É, 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 é Vem nesse meu samba que ele é bem mais brasileiro É, 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 é É a alegria que está sempre nos terreiros É, 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 é Seja no Brasil ou qualquer parte do estrangeiro É, 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 é Samba é coisa nossa de janeiro a janeiro É, 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 é É felicidade e amor o ano inteiro É, 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 é Eu me sinto bem sendo um samba e estou pagodeiro É, 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 é E com muita honra sou bom partideiro Acho bom você parar com esse tititi Que esse meu samba jamais vou deixar cair Acho bom você parar com esse tititi Que esse meu samba jamais vou deixar cair E esse balançado você faça o que quiser É, 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 é E descer subir samba pra frente e vir de ré É, 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 é Que isso vai pra homem, pra boiola, pra mulher É, 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 é Que aqui nesse samba o preconceito é pra mané É, 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 é Do jeito que eu gosto agradeço essa bênção maravilhosa É, 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 é 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 É, é, é